Quero voltar ao início de tudo Encontrar-me contigo, Senhor Eu quero rever meus conceitos de valores Eu quero reconstruir Eu vou regressar ao caminho Confiras em mim as obras, Senhor Eu me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar ao primeiro amor Confiras a Deus Eu vou voltar ao início de tudo Encontrar-me contigo, Senhor Eu quero rever meus conceitos de valores Eu quero reconstruir Compreensar o caminho Ver as primeiras obras, Senhor Eu me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus